Fala, galera! Acabei de pousar com o meu disco voador aqui na pirâmide de São Tomé das Letras. Estou aqui dentro da gruta de São Tomé, onde foi encontrado um santo Tomé junto com as escrituras rupestres. Por isso que o nome da cidade é São Tomé das Letras, porque encontraram o santo Tomé junto com as escrituras letras e ficou São Tomé das Letras. A gruta de São Tomé é um afloramento rochoso formado há mais de 570 milhões de anos. Essa área aqui é uma área de transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica. Como vocês podem ver, mais ou menos aqui, começa uma diferença de vegetação. Para cá é uma vegetação mais de Cerrado e para lá uma vegetação mais de Mata Atlântica. E elas se misturam nessa transição. Já vale o joinha! Esse é o momento onde a energia se transforma em matéria. Vem, astro-rei! Transforme com sua energia toda essa matéria vegetal. Crie matéria usando sua energia. Vem! Vem, astro-rei! Sinta a magia do astro-rei... Não, 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 magia não. Não existe mágica. Existe termodinâmica. A velocidade da Terra em relação ao Sol se chama movimento de translação. Essa velocidade varia de acordo com a posição terrestre quando ela está no Afélio, ponto mais afastado do Sol, ou o Periélio, ponto mais próximo do Sol. Quando a Terra se encontra no Periélio, ela tem a maior velocidade de translação de toda a sua órbita. Segura-se! Você viaja a mais de 110 mil km por hora. Quando a Terra se encontra no Afélio, ela está mais devagar. Sua velocidade de translação é de 105 mil km por hora. A velocidade que o Sol nasce ou se põe tem relação à velocidade de rotação. Aparenta ser mais rápido quando nasce, mas é uma ilusão de ótica, porque o referencial, que é o horizonte, está bem próximo. Mas a velocidade é sempre a mesma, 1666 km por hora no Equador e 346 km por hora na Noruega. Então, a velocidade do nascer do Sol na Dinamarca é mais lenta. Sim, tem dias que o Sol não se põe na Noruega, mas isso é por um outro fator, a inclinação terrestre, o famoso Sol da Meia-Noite. O fenômeno ocorre ao norte do Círculo Polar Ártico e ao sul do Círculo Polar Antártico, durante o verão, quando o Sol fica visível por 24 horas nesses lugares. Na Noruega, o Sol da Meia-Noite pode ser visto entre os meses de abril e agosto. Encontrada em São Tomé das Letras, a pedra São Tomé é usada desde a década de 40, principalmente em áreas externas. Sua principal característica é não absorver o calor e não reter a água. Devido à sua beleza e resistência, podem ser usadas como pisos naturais, revestimentos de paredes e detalhes em fachadas internas ou externas. É um quartizito, que possui nobreza de texturas, sendo antiderrapante, com baixa absorção de água, atérmico, que não retém o calor, durável e prático. O quartizito é uma rocha metamórfica, geralmente de cor branca e cinza, composta quase inteiramente de quartzo. Ela se forma principalmente quando aremitos ricos em quartzo são submetidos a um aumento de pressão e temperatura. Essas condições permitem a recristalização dos grãos da rocha. Quartizitos podem ser maciços ou folheados e caso a folheação seja marcante, pode ser chamada rocha de quartizito. Em geral, a folheação do quartizito é dada pela presença de muscovita fina, produto do metamorfismo argilominerais, presente no protólito. Eu tive que vir aqui na ladeira do amendoim para poder explicar como que funciona essa magia que as pessoas dizem ter aqui nesse lugar. Mas não existe mágica, existe termodinâmica. Aqui no caso, existe ilusão de ótica. Se você chegar aqui e ver esse morro aqui, você vai perceber uma certa inclinação de descida, mas que cria uma ilusão de ótica. Eles dizem que você sente uma energia te puxando, mas na verdade nada mais é do que uma ilusão de ótica. Você está o tempo todo subindo, subindo e aqui você acha que parou de subir, mas você tem um U. É um U que está inclinado e parece que você, quando chega aqui, parece que o seu corpo ou o carro está sendo puxado para trás, mas na verdade é só a inclinação da ladeira que você não consegue perceber. Eu desliguei o meu carro ali e vou tirar o freio de mão e vocês vão ver que ele vai ser puxado para trás. O carro está desligado, totalmente desligado, não tem nada aqui, não tem nada. Vou soltar aqui o freio... Incrível! Agora vocês vão perceber onde que é exatamente o meio do U, é onde o carro vai parar. Ele vai chegar o momento ali que ele vai continuar e depois vai voltar e vai encontrar exatamente aqui, exatamente onde o U se encontra, é aqui. Então ali você começa a subir e não percebe que está subindo, que criou uma ilusão de ótica. Então as pessoas vêm aqui e fazem você correr para trás. Aqui você já está subindo. E se você perceber em correr aqui, você sente que tem algo te puxando aqui, que você vai cair. E quando você anda de costas, ela está te jogando para baixo, descendo de novo. E quando você desceu, na verdade você subiu. Mas na verdade a ladeira está fazendo assim aqui, sem você perceber. Valeu! Não existe mágica, existe termodinâmica. Estou aqui na Gruta do Carimbado. Tentei ver o acesso que dá a Machu Picchu, mas o exército fechou. Disseram que estava entrando gente aí de outro país sem documentação, sem passaporte. Mas estou aqui, Gruta do Carimbado. Quem quiser ir para Machu Picchu, aqui tem um portal. Estou aqui na Cachoeira, no Vale das Borboletas. Estão Tomé das Letras. Olha que bonito. Dá um mergulho agora no meu poço. Poço do Gnome. Vem primeiro e วยda no meu poço. Vamos lá. Fui. Acabei de descer do disco voador aqui Estou indo embora Curto uma paisagem A verdadeira Santomé Para vocês verem Essa é a verdadeira Santomé Extração de quartizito Corta Mas na verdade Você está descendo A gruta de Santomé É um afloramento de quartizito rochoso Formado há mais de 570 milhões de anos Tô aqui numa tempestade de areia Em Marte Não consigo ver nada Tudo é o batido Tô indo embora Corta Tô indo embora Tô indo embora Tô indo embora Tô indo embora